Bom dia, bom dia corredores, sejam bem-vindos, meia maratona, 31k por paixão, largamos da cidade de Caruaru, Pernambu, e vamos até o famoso Lampião, que seria a metade do caminho até o Teatro Nova Jerusalém. Estamos na semana, na Semana Santa, celebrando a Ressurreição de Cristo, e nessa meia maratona, não é apenas corrida, é também fé. Tanto que tem a corrida e também a caminhada, nós largamos as 5 horas de amanhã, e o pessoal que vai fazer a caminhada, largou as 4 horas de amanhã, além de outros grupos que também fazem esse percurso, caminhando. Segue aí tudo o que aconteceu, convidou o carro por paixão, se embora! O nosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso, cada dia, nos traz hoje, perdoares as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem... O que é a corrida até agora? Tranquilo! 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 Simbora! 6km, faltam só 15! Faltam só 15! Boa prova! Obrigado, meu irmão! Valeu! Devagarzinho sempre! Simbora! Os 7 primeiros quilombros, faltam só 14! Só falta 14, só para motivar! Valeu! Boa prova! Boa prova! Começando agora a ladeira mais forte, que é a ladeira que passa pelo posto da Policial da Alveira Federal e vai até o Parque Milano, o Parque de Vaquejada, daqui da região. Depois dessa subida, a gente vai ter quase uns 2, 1,5km por aí de descida. Até chegar no Lampião, vai ser várias subidas e descidas. Praticamente sem pista plana. Vamos lá! Aqui a Vitória sendo representada! É isso aí! Boa corrida! Obrigado! Valeu! Obrigado! Passando agora no terceiro ponto de hidratação. Mesmo no povoado do Rafael, que pertence a Caruaru, a água bem geladinha. E assim a gente vai seguindo. Vamos lá! E aí, caminhando na corredora! Tá bom todo! Na metade, né? Tá tranquilo, corrida boa! Tá organizada! Já tá próximo, né? Tá próximo! Vamos embora! Valeu! Vamos botar o outro carro, a gente entrega lá! Chega! Valeu! Boa prova! Obrigado! Chega! Vem cá, filho que tu quer água! Cuida, cuida! Chega! Olha a aguinha, meu filho! Bora a água! Olha a aguinha! Bora! Bora! Bom dia, amor! E a galera aqui é muito animada, distribuindo água. Falta pouco pra gente concluir. E ainda muita gente correndo e andando. Vamos embora! Show a prova! Cuida, cuida, cuida! 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 Nesses 21K por paixão, a gente encontra muita gente caminhando, rezando, com a texta na mão. Também é aquele momento de fé e agradecimento. Muita gente também pagando promessa. Então, um super evento. Super indico! Vamos lá! Nesses 21K por paixão também tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que vai dando apoio aos corredores ao longo dos trajetos. E aí, vamos lá! Vamos lá! Boa prova aí, viu? Boa prova! Tamo junto! Tamo junto! Obrigado, viu? Ontem! Foi aí quem conseguiu aí! Você é do coração! Você sabe disso! Boa prova! Valeu! Tamo junto aí! Mais uma! Amém! Amém! Tá rindo! Eu fiz a 21K por paixão com ele! Que massa! Foi bom! Foi bom! No litoral! Pouco sol! Muito sol! Agora, o sistema lá que foi massa! Que não tinha água assim de copinho, nada disso! Era tudo embutijão, vetoreito embutijão! Boa! Tava a garrafinha e você usava a garrafinha para a corrida toda! Chegando galera, falta pouco, 100 metros! E eu queria fazer uns agradecimentos aqui primeiro a Deus! Quatro meses com tendinopatia! E graças a Deus agora estou bem! Quero agradecer a organização da corrida pelo convite! A minha família sempre me apoiou! Quero agradecer também a Léo que pegou o nosso kit! Graças a Deus! Concluindo mais um galera! Valeu! E aí! Canal Mais Corredores! Siga aí! Valeu! Valeu! Valeu galera! É isso aí! Se liga! Valeu! 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 Vamos levar a Um Toyota, voltando! Lives left! Vamos voalem! Então olha aí! Os Toyotas voam passando, vim de Toritama, Santa Cruz... E a gente chega até Caruaru agora voltando. Simbora. Vamos de Toyota.